Correu notícia de um gaúcho Esse gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer pião Dava o tordilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na vida de campo, não acredito em assombração Fui na instância topar o desafio, correndo alto na população Essa é pra você dançar aí na sua casa Alô, dona Salete, seu Jacinto, o Alisson Pedro do Sul Com certeza estão dançando aí na cozinha, já arredaram lá Arredaram o estopal e estão lá dançando É domingão de festa, moçada Era domingo, clara o dia, puxei o pingue e o povo reuniu Joguei os traste no lombo do taura, puxou na orelha, tive um arrepio Botei a ponta na bota no estribo, algum gaiato pro pé do sorril Ainda disseram comigo, eram oito, que bolhou a perna, montou e calei Juntei no lombo, mas me propôs, esse será o último desafio Dordilho negro berrala na esfora, por vinte horas ninguém mais nos viu Botei a perna na frente do pomo, deixei a ré de arrastar no capim Banhado em sol, meu Tordilho negro, ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do pomo, muito gaúcha, eu falei assim Venha pro ar a marcha do Tordilho, faça um favor, continue o cilindro Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá no seu jardim Bebei pra casa, meu Tordilho negro, é mais uma história que chega ao fim Conhece aquela volta do Tordilho negro? Já ouvi falar, rapaz É popurri, moça Mas o sucesso aí do Teixeirinha, nossa amiga Maria Castorina, eu sei que ela é prova pra você Aquele Tordilho negro que muito tempo donei Na estância do paredão Fui atender o chamado da moça que a flor ganhei Pra chegada ter mais brilho, eu fui no mesmo Tordilho As três da tarde cheguei A fazenda embandeirada, de muito longe avistei Um pião pra vir a cancela, meti o Tordilho e cruzei A linda moça na porta, falou pro pai, escutei Vem chegando o domador, aquele que odeia a flor E agora me apaixonei Desci do Tordilho negro e a mão da moça apertei Num aperto carinhoso que ela me amava e eu notei Sem sentir nada por ela, pedi licença e entrei Tava ansiosa que eu chegasse Mandou que eu me sentasse Numa cadeira de rei Essa cadeira é tipo aquela cadeira do seu Chico Que ele tem ali na sala É verdade, cadeira de rei Logo veio o chimarrão E a erva boa provei Deu-me outro sinal de amor Aí me justifiquei Não resisti, dei um beijo E pra cadeira voltei Dei-lhe a cuia com carinho Apertei o seu dedinho Que amava lhe confessei Pedir o prazo de um ano A linda moça casei Na garupa do Tordilho Pra minha casa eu levei Na estância do paredão Dois presentes eu ganhei Duas coisas que homem quer Cavalo bom e mulher Meu sonho realizei Eita Que beleza Que beleza